O que foi, Isabela? São duas da manhã, menina. É que eu tava lá doitada e eu lembrei que tinha um trabalho pra manhã. Que trabalho é esse que eu não tô sabendo, Isabela? Vai, vamos fazer. O que é que precisa desse trabalho? O que é que precisa de cartolina? Cartolina, Isabela? Não tem papelaria aberta esse horário. Faz assim. Amanhã você falta. Eu falo pra professora que você ficou doente. E aí, semana que vem, sim, falta. Você entrega esse trabalho. Filho, já falei que tá tudo bem. A gente vai resolver. Por que você tá chorando? E aí, porque eu tô falando. E aí, eu tô точindo foi... O que você tá fazendo? O que eu tô falando?